Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe, você não me peço, mãe, você é tudo de bom, mãe, você é tão bonita, mãe, amor... Nós fizemos uma surpresa para elas, por conta do projeto Família Nota 10, né? Então elas foram convidadas a vir para uma reunião com as crianças, porque o combinado é que seria um ensaio para hoje se apresentar, mas na verdade era uma surpresa para elas. Qual foi a reação delas a chegarem aqui? Então, elas chegaram meio cismadas, porque já viram que tinha alguma coisa errada, né? A surpresa se transformou em muita alegria e emoção e no final saíram... quem veio gostou muito. O que nós tivemos aqui, professora? A apresentação das crianças, em homenagem a elas, eu havia mandado para casa duas tarefas que eram para as mães cumprirem, uma delas era uma receita de o que elas comiam quando criança, que elas tinham saudade, e aí com base nisso nós fizemos alguns pratos que elas gostavam, né? E qual foi o prato que predominou aqui? Olha, o que saiu primeiro foi o bolo de milho, feito de forma bem artesanal, raladinho, né? No ralo. Bolo de cenoura também saiu, bolinho de chuva, bolo de banana, tudo que elas tinham vontade, assim, que tinha aquele gosto de casa, para a gente lembrar quando a gente era criança. Gosto de mãe? Gosto de mãe, isso. Gosto e colo de mãe, né? Muito bem. E hoje me parece que continua aí, tem uma alta programação, né? Hoje tem, mas é a programação geral da escola, elas também poderão vir, virão, né? Se vierem crianças suficientes, tornarão a apresentar, mas aí já não vai ter mais essa parte da comida, porque era uma coisa específica do projeto Família Nota 10. E a nossa Família Nota 10 aqui da sua escola, como é que está, professora? Olha, esse ano só eu que estou trabalhando, né? Houve mudanças de professores, então alguns não quiseram aderir, né? Então eu estou trabalhando. O que a gente sempre faz nas reuniões, a gente, no final da reunião, a gente pergunta como é que está. Todos estão gostando. Então o resultado, para nós, é positivo. Mãe, eu te amo!